Olá meus queridos, tudo bem? Leandro para mais um vídeo Tem aqui nosso amigo Anderson da loja JR Importados Nosso apoiador aqui do canal E também vendedor de aparelhos Caso vocês queiram receber todos os consoles celulares Videogames, tá galera? Celulares, Xiaomi Aparelhos bons, satelink, localizador de satélite E muito mais Aqui com nosso amigo Anderson WhatsApp aqui na tela pra vocês, eu vou tentar deixar no comentário fixado Aqui Lucas também A mesma coisa, tá? Pra não repetir, pra não ficar prolongado A mesma coisa com nosso amigo Lucas lucarreceptores.com.br É um site, vocês entram lá também Pode falar com ele diretamente Pelo site ou no comentário fixado Que eu vou deixar aqui Pra adquirir seus produtos também, da mesma forma Receptores, consoles celulares e muito mais Com nosso amigo Lucas Receptores lucarreceptores.com.br E a JR Importados Fechado aqui com o canal do Leandro Informática e canal do Leandro, beleza? Galera Avisamos aqui várias vezes Duas coisas pra vocês Cuidado com o código mágico Que era do servidor Seminante que avisa o site e usa Cuidado com transformações Transformações Vai Reduzir a vida útil Desses aparelhos Sempre fui contra as transformações As últimas que eu fiz Foi nos bravíssimo E até agora Nunca mais eu mexi nessas partes A não ser que seja alguma modificação Que eu faço pra mim Não faço mais transformação Ou modificação externa Bom A mesma coisa Tá acontecendo com a Multisat São as marcas Que a gente tá vendo aqui Muitas vezes Vocês implorando Praticamente aqui Pra que a gente cobre Dessas marcas A VisionSat Eu não vou nem falar muito dela Só vou dizer uma coisa Pra vocês Se ela deixar vocês na mão Pelo que eu tô sabendo Praticamente Elas não pagaram Eu tô dizendo pra vocês Que eu não tô lá Tá É os pessoal que passaram Que elas não pagaram A hospedagem É por isso que estão off Do servidor Pra quem não sabe A marca paga Pra ter aquele serviço Entendeu Então Por isso que tá fora Aí Disseram que vão resolver Ah Leandro Mas por que Eu não tô entendendo Simples Era pra ela estar funcionando também Sabe por que Porque ela é do mesmo servidor Da X Plus E do mesmo servidor Da Tannig Da linha NSQ Mas por que ela tá off Porque a Mutsat Também está off E não é agora Não faz um dia Não faz dois Não faz três Ah Leandro Mas foi por causa da estabilidade Sim Mas estabilidade Pelo menos Os canais SD Não ficam rodando Vamos olhar agora Pra uma marca Que tá tendo suporte Pra vocês Que tá mais ou menos Mas estão trabalhando Tenghost Processador Alitec Também Mas não tá rodando Pode travar Os SD E HD Pode Pode travar Porque eles estão mexendo É uma coisa Então meus queridos Você vê a diferença De marcas Que estão Lhe abandonando E avisos Que foi dado Aqui no canal Entendeu E outra coisa Também Não parou Por aqui A gente também Tem que focar Nos aparelhos Da linha G-Chari Tanig Na linha G-Chari P9618 Possa ser Que nem seja A culpa da Tanig Tá Mas a linha G-Chari Parece que não tá Não tá querendo mais Dar suporte A os aparelhos Da linha Alitec Porque sempre Sai atualização De segurança Agora claro Com código mágico Tudo se resolve Não é Eu digo É código mágico Porque é a magia Do dinheiro Eles encontraram Uma forma De ganhar dinheiro De novo Nas suas custas A não ser Que o código mágico E pendrive mágico Faça eles voltarem A segurança Mas lembre-se Quem fez Essa papagaiada Toda no Youtube Que agora até Cancelou o canal Que vocês estavam Cientes disso E ainda tem Alguns idiotas Como Boca de Lacraia Que ainda faz Esse vídeo E outras pessoas Indicando a comprar Essa merda Presta atenção No que eu vou falar Quando anunciaram Sobre o código mágico E o pendrive mágico Disseram que Esse pendrive Da desgraça Ele ia ser Impenetrável Vocês se lembram Dessa palavra? Quem estava No canal dos doidos Estava ciente Eu cheguei para vocês E disse que existia Falha de segurança Que essa porcaria Não ia progredir Quando essa merda Começou a rodar No Youtube E para vocês aí Comprar essas porcarias Começou a sair Diversas Sai mais atualização Do que a Cinebox De que os bravíssimos Também da vida Você vai vender Para um cliente Que não sabe o que fazer Porque vende agora Daqui Amanhã São atualização De segurança De novo Atualização De segurança Versão Melhoria Na segurança Do sistema Mas não disseram Que o pendrive Era impenetrável E por que Lança atualização De segurança Está vendo Que mais cedo Ou mais tarde A verdade Ela prevalece E eu que estava Sendo mentiroso Aqui no canal Em algum momento Em nenhum momento Eu ia perguntar A vocês Em algum momento Eu cheguei Para indicar Essa merda Porque a propaganda Da vez Era que Esse sistema Viria para o Azee America S1005 E para outros aparelhos De mortes Mas por causa Desse pendrive Caríssimo Iria fazer A segurança Do sistema E por que Está saindo A atualização De segurança Então galera É sempre Uma forma De querer Ganhar dinheiro Nas custas De vocês E os youtubers Estão recebendo Para isso Com certeza Eu tive proposta Porque eles não vão ter A diferença é que eles aceitariam Eu não Eu disse Eu não estou fora Dessa merda aí Estou fora Não tem esse youtuber Safado Que vai chegar Para vocês Dizendo Olha Eu estou aqui Para dizer para vocês Que eu não recebo Um centavo É mentira Já recebeu Em algum momento Porque quem está Aqui no youtube Papai É eu Desde 2003 Olha 2014 2015 Olha Já tive canal grande Aqui Já conheci a malandragem Do sistema alternativo A diferença galera É que eu prefiro Ter poucos acessos Deus me abençoa E eu não me corrompo Até hoje Deus vem me abençoando E eu não me corrompi Posso errar em algumas indicações De aparelhos que vocês pedem Aqui Que a gente faz esse conteúdo Mas quantas vezes Eu indico para aparelhos Para vocês aqui E vocês vêm me agradecer Galera Já faz um ano Dois, três, cinco Eu não tive dor de cabeça Três, quatro Dor de cabeça Entre aspas Porque a gente sabe Que tem instabilidade Mas até hoje está bom Até hoje está rodando Não precisou de código mágico Não precisou de merda nenhuma E aí Então galera Fique atento Nas marcas Que está dando Sinal de abandono A G-Share Também está dando Claro como eu estou dizendo Com exceção Quando vem o código mágico Para esses aparelhos Como o XXX Os Tannig P918 P920 P930 Alguns aparelhos Da Zé América Da linha Litec Esses aparelhos aí No momento Não estão funcionando direito Principalmente em modo Do ex-antena Mas o modo internet Parece que ainda está Entendeu Mas Vocês podem confirmar Se realmente no modo internet Está funcionando Galera Que eu não tenho Esses aparelhos Mas lembre-se Milagre vai surgir Quando esses aparelhos morrer Vai vir o pendrive Salvador da pátria A qual não tem falha De segurança E a qual funciona Eternamente E vocês viram Que no apagão Que deu agora Quando a operadora atualizou Eles foram os primeiros Que caíram junto Aí o Proxé Caiu junto também Visão Sato está fora Muto Sato está fora Se meus avisos Se meus avisos Ganhassem dinheiro Eu estava rico Porque a quantidade de avisos Que eu já falei Que aconteceu aqui Não está no gibi não Velho Mas Eu agradeço a Deus Sabe Porque no final de tudo É o que eu digo a vocês Ele me justifica Muita gente vai Me crucificou aí No Youtube Boca de lacraia Entendeu Velho Gaga Outros e outros E outros aí Outros que não se metem Porque preferem ganhar dinheiro E não querem se envolver em treta O importante é o faz-me rir Não se envolve em treta não Mas Todos Que falaram Que isso aí Era a perfeição Alguns removeram Até o vídeo do ar Isso aí é covardia Gente Personalidade Cabra safada Removeram o vídeo do ar Porque viu Que era bomba Depois E depois Quando meteram o cacete Em mim aqui No papai aqui Eu Eu mesmo Leandro Depois que encheram O rabo de dinheiro Bando de safado Agora os que o pessoal Estão lascado aí E ficam tudo calado Ou soltam uma gracinha Aqui ou outra ali Eu quero que se arrompe Porque no final de tudo Quem vai pegar você É Deus Não é eu não E no final de tudo Deus me justifica Sabe por que galera Porque eu avisei Que ia dar merda Isso aí E tá dando Eu avisei pra vocês E tá dando Eu fico rindo aqui Porque eu disse pra vocês Que eu ia assistir de camarote Áudios que eu tenho Galera até hoje Galera até hoje Vocês infelizmente estão off Eu tô com DualSATO e Atomos Estou rodando bem Fora a ClaroTV Que graças a Deus Eu tenho como manter A ClaroTV aqui Dois pontos ClaroTV mais Satisfeito Então tenha cuidado As marcas Elas sinalizam isso Lembrando Aí começa a empurrar O código mágico Principalmente como o sistema Se estabilizar Código mágico Pendrive mágico O que for Mas fique atento No final de tudo Galera Deus justifica quem é quem Quem tá trabalhando Com a verdade Com a mentira É por isso que eu fico feliz Porque por mais que eu fale agora Lá na frente Deus vai e mostra Quem falou a verdade Entendeu Mas é isso aí Deixo tudo na mão de Deus E ele faz o resto Beleza Um forte abraço Galera Lembrando Que estamos aqui Pra ajudar vocês Galera Beleza Por mais que a galera Reclama que meus vídeos São longos Poderia encurtar ele Não é Mas eu prefiro Conversar com vocês Mais demorado Tem gente que vai dizer assim Ah mas é porque É visualização É e porque só tem 1 mil acesso 900 2 mil no máximo É por causa de minutos Assistido O youtube Tá me levando lá em cima É nada Isso já mudou Essa questão de minutos Assistido Isso aí É quando você tá Criando seu canal Tá Eu gosto de realmente Bater um papo com vocês De verdade galera Porque eu sei que vocês Deram voto de confiança Pra estar comigo Aqui no canal E eu não vou decepcionar E eu não vou decepcionar vocês Não Enquanto eu estiver aqui Fazendo conteúdo Independente se Seja de alternativa Ou não Eu não tô aqui Pra decepcionar meus inscritos Não Eu tô aqui pra ajudar Posso errar Porque eu sou ser humano Em alguma indicação Alguma coisa E errar Mas pode ter certeza Que eu tô aqui Pra ajudar vocês Da melhor forma possível Tamo junto galera Desculpa pelo tempo Valeu Tchau